Opa galera, voltamos aí o nosso detonado de Conker Tá curtindo galera? Quero o comentário de vocês aí que estão gostando ou não do nosso detonado Claro que estão né galera Com certeza o nosso canal aqui é o único canal que BR que... Ô louco, olha o que o cara fez mano Olha que filantra O canal BR que traz esse jogo aqui dessa maneira aqui né galera Claro, tem os que nós fazem também, mas são poucos né Então a gente tem que valorizar a galera que curte também esse jogo também E a galera também que traz né Então o nosso canal tem essa pegada, beleza? Hum, bosque bonitão Oh, eu não sei Mas os elementos me deram uma coronhada ali, ó Botaram pra dormir o nosso herói né Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, ah Ah, ah Não O que é o mundo que acontece comigo? Dinossauro, blá 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 Sem ficar amigado por um monte de fracos pré-históricos Ei, dê-me meu dinheiro Ah, ah ah Ah, agora isso me dá outra ideia. Certo, tentamos ensinar esses gyrôs como uma leitura. Caraca, esses bichos são... Pior que a gente vai iniciar essa corrida, né? Parece que você usa 15 minutos como uma leitura. Não é difícil. Não é difícil, né? Eles não são difíceis. O que é que eles não podem enfrentar a corrida? Eu preciso. Eu preciso. Eu preciso. Vamos lá. 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 Mano. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.